Olha só, acabou de acontecer. Só pra vocês terem certeza do que eu tô falando. Tava fazendo o review aqui, fui tirar a tampa, né? Olha só, saiu essa parte daqui, tá vendo? O encaixe, ó. Tá vendo? Soltou, ó. Dos dois lados, ó. Puxa aqui, puxa aqui, porque isso aqui é mal colado, tá, galera? Isso aqui é mal colado, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é mal colado, tá vendo? Eu fui puxar o encaixe dos falantes, tá? Ó, ele saiu junto com a tela. Já faz um tempinho que eu tô querendo testar alguns produtos dessa empresa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Galera, olha só. Essa daqui são produtos da Rendes Brasil. Essa daqui é uma empresa que já tem mais ou menos uns 5 anos que tem tentado se estabelecer no mercado com relação a produtos e tecnologia, né? E eu acho que o que chama atenção nessa empresa aqui é que ela trabalha com produtos sustentáveis, né? A maioria dos produtos, produtos tecnológicos voltados pra celular, carregadores por indução, caixa de som, fone de ouvido e entre outros. Ela vai trabalhar com produtos feitos em madeira, fibra de trigo, bambu e até cannabis. E assim, essa proposta é bem legal. Pelo fato de ser produtos sustentáveis, né? A gente dá uma outra oportunidade pro nosso planeta que tá precisando de mais. E assim, tem tudo a ver com o meu setup aqui. Por que eu comprei esse produto aqui com eles? Porque eu tava procurando uma caixa de som pra utilizar junto aqui do meu notebook, né? Porque o meu notebook, só o som, as caixinhas de som que tem nele, não tem qualidade nenhuma. Então eu precisava de uma caixa de som que tinha entrada auxiliar ou bluetooth e eu pudesse conectar aqui com o meu notebook, né? Pra poder ouvir os vídeos que eu estou editando ali com som mais qualidade, né? E aí caiu de uma promoção bem legal num produto que tá aqui, que é a caixa de som Hands Urban Pro, tá? Apesar de não ter muitas informações no site deles, mesmo assim eu resolvi comprar. Por quê? Tava com preço de R$399 e saiu nessa promoção do carnaval aí por R$199, galera. Então eu achei um preço bem interessante. Até hoje, se você for voltar, se você for entrar no site, eu deixo o link aqui na descrição sem problema nenhum. Essa caixa de som, ela tá no valor de R$399. Então eu paguei um preço bem interessante. Vamos fazer um unboxing dos produtos e eu vou mostrar mais ou menos a proposta dos produtos da Hands Brasil. Vamos lá. O que já chama atenção, galera, aqui no unboxing, é que eles mandam uma caixinha bem caracterizada com o nome da empresa, tudo. Acho bem legal isso, tá? Eu, como eu disse, não sei se eu disse, mas eu achei que a caixinha não fosse tão grande assim. O que pra mim é um tamanho ok, é o tamanho que eu já esperava. Até mais eu achei que ela fosse menor, mas achei muito legal, né? Muito legal do jeito que ela veio aqui. Mas vamos abrir, vamos ver como é que tá aqui dentro. Vamos ver como é que ela vem. Vamos ver como é que ela vem aqui. Show de bola. Aqui, galera, ó. Então já tá os dois produtos aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Depois, se vocês quiseram, façam um review mais completo, tá? Esse aqui é o carregador Wireless Bamboo Magneto, que é o carregador por indução. Ele possui 15 watts de potência. Ele tem a tecnologia Magneto. Por que ele chama Magneto? Porque pra quem tem iPhone 12 e acima, ele vai funcionar através da atração do magnetismo mesmo, tá? Eles, nos carregadores, eles dão 3 anos de garantia. Esse carregador é feito de bambu e cortiça, o que é bem legal. E vai funcionar também com a linha Android. Vai funcionar com os smartphones da Apple também, a partir do iPhone 12 com sistema magnético, tá? Então, bem legal. Se vocês quiserem, eu faço um review mais completo sobre esses produtos. E outra coisa, tá, galera? Todos... A Rens Brasil, ela é uma empresa, segundo as informações deles mesmo, homologada pela Apple, tá? Então, todos os produtos, fones de ouvido, carregadores, vão funcionar nos iPhones sem problema nenhum. Então, aqui tá a estrela do vídeo. Olha só que caixa legal, galera. Agora, a Urban Pro, como vocês sabem, essa é uma caixa bem interessante, por quê? Ela é uma caixa de 20 watts, ela tem um Bluetooth 5.0, ou seja, até 10 metros. Ela tem uma bateria de 2.000 mAh, que deve dar entre 6 a 8 horas de reprodução, com carregamento de 2 a 3 horas, tá? E assim, tem um cabo auxiliar, tem cartão de memória, funciona rádio, e ela é feita em madeira, tá? Ecológica, claro, e resíduos de madeira natural. Fica tranquilo, que ninguém tá derrubando o árvore pra fazer caixa de som, não, tá? Aqui vai falar um pouco mais das especificações dela, o que é bem legal. Galera, tomara... Eu tô pensando uma coisa aqui, eu espero que aconteça nessa caixinha aqui, tá? Como não tinha muita informação no site, infelizmente, eu acabei comprando assim, porque tava com preço interessante, né? De 400 por 199. E porque era de madeira, porque a ideia do meu canal aqui... Olha que legal, galera! Eu não sabia disso e pelas fotos não dá pra perceber isso. Ela tem quatro speakers aqui, como vocês podem ver. Eu espero que ela seja que nem aquelas da Edifier. Na verdade, eu ia comprar uma da Edifier, eu não comprei porque preço muito elevado, né? E assim, eu espero que essa grelha aqui saia, eu já vou testar isso aqui pra vocês, tá? Aqui na parte de cima, olha isso, vai ter os conectores, né? Aqui vai ter o modo, vai ter pra frente, pra trás, pauser. Tem o... Talvez esses pontinhos aqui sejam um tipo de LED pra gente ver conectado. Aqui tem o set de setup, é feito realmente em madeira. Eu gostaria que eles fizessem ela naquela cor mais madeirada, porque tem outro produto deles também, que é uma cor mais madeirada, tá? Aqui, ó, vai ter... Deixa eu entender aqui... USB, cartão de memória, auxiliar, USB-C pra carregamento e botão on-off. Vai funcionar, apesar deles não falar que funciona como pendrive, eu não sei se é pendrive ou carregador de celular, tá? Não dá pra fazer... Deixa eu ver se vai ter alguma coisa de bateria. Liguei, ela ligou. Urra! Som bem legal a princípio, tá, galera? Deixa eu só testar essa função aqui, pra ver se ela tem função pra carregamento de celular. Que de repente você vai levar... Como ela é uma caixa portátil, você pode levar pra outros lugares. Mas, vamos dar uma olhada aqui... Se ela vai carregar celular ou vai funcionar como... Não, não carrega celular, não. No princípio eu achei que carregasse, mas não carrega celular, não. Essa função vai funcionar de repente como... Pra pendrive, no caso, né? Eu acredito que seja. Pra pendrive. Vamos fazer esse teste aqui, galera? Vamos tirar essa... Ó, na parte de baixo tem os pezinhos, tá? E é... Cara, eu acho que sai. Só pelo jeito que eu tô vendo aqui, ó. Vamos ver? Ah, e sim, galera, ó. Que legal. Era isso que eu queria, ó. Que ela soltasse... Essa proteção. Show! Soltasse essa proteção pra gente ver. Né, aqui. A construção dos speakers, né, ó. Bem bacana os speakers aqui. Então dá pra utilizar sem isso, tá? Ou com isso. Olhando assim, galera, ó. Não é a mesma coisa de repente de uma Edifier, né? Você vê que falta um pouquinho aqui na pintura, ó. Tá vendo, ó. Na pintura aqui, ó. Não tá bem pintadinho aqui, tá? Essa colagem aqui a gente percebe que não é a... É porque assim, alto custo. Uma Edifier é um alto custo, né? Mas, ok, tá dentro do padrão e dentro do preço que a gente esperava. Vamos fazer o seguinte? Vamos ligar ela. E aí eu venho com o review final pra falar o que eu achei dessa caixinha aqui. E se deu certo com o kit, o setup que eu tô querendo construir aqui. Achei muito legal isso aqui sair. Um ponto aí pros caras da Reds. Vamos testar agora. Vamos lá. Vamos lá. Achei muito legal isso aqui. Achei muito legal isso aqui. No próprio site da Reds Brasil, galera. Eles dizem que os produtos deles são de categoria premium. Mas eu posso dizer sem medo de errar que não é o caso desse cara aqui. Não é o caso do Urban Pro. Por quê? Já começa por alguns detalhes. Aqui no acabamento na parte de cima onde tem os botões funcionam sem problema nenhum, tranquilamente. Só que aqui tem resquícios de cola. No caso aqui. No caso aqui tem resquícios de cola. Na parte da construção aqui, a gente percebe que isso daqui é madeira. Mas aqui é uma fita, mas aqui é uma fita, aquelas fitas amadeirada que eles colam aqui. Então dá pra perceber que aqui a gente tem algumas cores diferentes. Nos próprios falantes aqui, a gente percebe que são falantes que não são falantes prêmios. A gente vê resquícios de solda também, detalhes de colagem aqui. Porque é um produto que você tira a grelha, né? Pra ficar exposto os falantes aqui. Então faltou um pouquinho de cuidado com relação a isso também. Aqui na parte de baixo a gente vê também onde tem o corte, onde faz a junção da fita que eles colam aqui. Então são alguns detalhes, alguns detalhes visuais, né? De estética que é importante a gente citar aqui. Aqui a gente tem um duto de ar também, ó. Funciona tranquilamente, tá? O duto de ar funciona bem sem problema nenhum. Questão de sonoridade, galera. Realmente esse não é um produto pra o que eu pretendo aqui. Como eu disse pra vocês, utilizar aqui com o meu notebook, né? Pra fazer as minhas edições de vídeo. E pra edição de vídeo você precisa de um áudio mais limpo, né? Um áudio mais controlado, né? Eu vou utilizar minha voz com música e tal. Eu preciso conseguir ouvir muito bem esses detalhes. E realmente essa aqui não é uma caixa pra isso. Isso aqui não é um monitor de áudio. É uma caixa bluetooth realmente pro dia a dia, pra você levar na sua empresa, pra você usar na sua casa. Não é uma caixa de som pra você fazer festa também. Por quê? É 20 watts, mas não sei se vocês conseguiram perceber. Quando o áudio passa do 80%, já começa a estourar tudo. Parece uma... Aí fica parecendo uma caixa de abelha. A gente não consegue ouvir a música realmente ali, tá? Falta grave aqui, tá? Não tem o peso de grave. Então é um áudio flat próximo daquelas caixas chinesas que você compra por aí. Sabe aquelas caixas chinesas que você paga baratinho e tem muito volume, mas não tem muita qualidade? Essa aqui é um pouquinho melhor, mas se confunde com algumas delas. Eu acho que o preço que eles estão hoje a 399, eu acho que é muito alto. Eu paguei 199 nesse produto aqui, mas poderia pagar 149 sem problema nenhum, tá? Que seria um preço ali justo pelo que elas propõem a fazer. Então, assim, básico. Eu posso dizer que é um produto básico e não é um produto realmente premium. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, até a próxima. Falou. Olha só, acabou de acontecer. Só pra vocês terem certeza do que eu tô falando. Tava fazendo o review aqui. Fui tirar a tampa, né? Olha só, saiu essa parte daqui, tá vendo? O encaixe. Ó. Tá vendo? Soltou, ó. Dos dois lados, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Porque isso aqui é mal colado, tá, galera? Isso aqui é mal colado, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é mal colado. Tá vendo? Eu fui puxar o encaixe dos falantes. Tá? Ó. Ele saiu junto com a tela. Então, né? Realmente, realmente não vale a pena, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.